Seu cérebro vai te enviar uma aposta de sentimento. E isso é algo que nós precisamos aprender. Por quê? Se você vive no piloto automático, você aceita qualquer aposta do seu cérebro. Mas nós podemos questionar, será que é mesmo este o sentimento? Em neurociência, especificamente, eu já estou há 20 anos. Eu adoto a mesma nomenclatura do damasio. A emoção é o que está no corpo e é o que a gente não consegue, na verdade, controlar. É muito mais difícil de controlar. Vamos dar exemplos. É a mudança de temperatura, é um arrepio, é a mudança no batimento cardíaco, é o sentir uma náusea, um enjoo ou seja lá como a pessoa chama, é um tremer de mão, é um suar ou um sentir frio, é uma dor de cabeça que está no corpo, o trigo corporal é tudo, né? Inclui a cabeça, é o lacrimejar que está na cabeça, mas é do corpo também. Para você saber o que é o seu sentimento, ou seja, o que você está sentindo, esse conjunto de emoções que o seu cérebro vai te enviar uma aposta de sentimento. E isso é algo que nós precisamos aprender. Por quê? Se você vive no piloto automático, você aceita qualquer oposta do seu cérebro. E aí você aceitou uma aposta do piloto automático e você aceita esse sentimento. Mais que isso, será que é melhor eu aceitar, este é o sentimento mais benéfico nessa situação e eu já vou aceitar? Ou será que eu posso escolher um outro sentimento mais adequado e mais benéfico para mim neste momento? Ao falar assim, parece muito poliana, poliana no sentido de achar o que é bom e de negar a realidade. Não. É um questionamento de uma aposta que pode vir. Eu vou dar um exemplo. Eu tive depressão há mais de 20 anos e a minha primeira consulta com o psiquiatra, eu chorei muito. E até hoje eu tenho consulta com o psiquiatra. Porque durante, inclusive, muito tempo eu fazia consultas tipo check-up. Eu começava uma consulta e eu chorava. E aí eu falava assim, mas, doutora Frani, eu estou bem, eu estou fazendo só um check-up, eu estou bem, por que eu estou chorando? Se aquela situação da minha primeira consulta com o psiquiatra foi tão marcante, e não foi só a primeira, foram algumas, eu chorei, meu cérebro vai me dar essa aposta? Se eu estou com ele e durante vezes eu estava com ele e chorei, e outras vezes eu voltei a estar mal e estava com ele e chorava, foram algumas vezes que fez com que ele registrasse. Qual é a melhor aposta que o meu cérebro pode me dar? É chorar. E aí, em algumas consultas, eu me questionava. E aí me caiu a ficha. É uma aposta do meu cérebro. A partir do momento que eu sei que essa aposta, ela é inadequada, e ela não é realmente, porque o chorar ainda é uma emoção. Mas junto com isso, também vem uma aposta de sentimento, que é de tristeza. Agora, eu nego esse sentimento. Eu não estou triste. E eu vejo qual é realmente o sentimento que me é mais adequado. E é por causa dessa terminologia, disso que veio o nome do meu livro. Eu controlo como me sinto. Mas eu confesso que eu demorei demais para aceitar esse título, porque parecia para mim que era muito autoajuda e que eu estava vendendo uma ideia equivocada. Porque esse eu controlo como me sinto é a consciência do quanto você está sentindo. E esse sentimento pode ser ruim. Mas o eu controlo como me sinto é nesse sentido, que muitas vezes eu vou ter a opção, nesse caso do exemplo que eu dei, não era um sentimento ruim, mas sim um sentimento positivo, mas muitas vezes pessoas otimistas e realistas podem escolher um sentimento onde ela nega uma realidade e ela pode se colocar em risco. inclusive adolescente, pais e mães conscientes de que o adolescente pode escolher um sentimento positivo e completamente inadequado, é por isso que pais e mães ficam absolutamente apavorados. Tem uma expressão em português que fala assim, como é que é? Pai e mãe tenta passar entre os pingos de água, se conseguir passar entre os pingos de água, tem que passar essa fase, passar entre os pingos de água. É dificílimo, né? Porque imagina, está chovendo, você tem que passar entre os pingos de água e não se molhar. Essa separação de emoção e de sentimento, a emoção é algo muito mais involuntário, ele é algo muito mais inconsciente. e o sentimento, aprender que o sentimento, ele pode ser algo muito mais consciente, ele pode ser muito mais voluntário. Tchau. Obrigado.